Paz e de Deus aí a todos, tudo bem com vocês, gente? Finalmente, pessoal, né? Mesmo aqui operado, consegui finalizar, né? Que a gente tem de trabalhar a apostila Rosas Iniciantes, tá? Eu finalizei ela agora, quentinha do forno, hoje é dia 20, né? 20 do 12, ó, gente, olha que linda, ó. Olha que rosa linda, ó, rosa bem diferente, né? Mais triangulada que as pontas, ó, cheia de folha, já vem nesse tamanho. Você pode comprar de qualquer lugar do Brasil. E o preço dessa, preço promocional de Natal, tá apenas 12 reais. Toda marcadinha a sombra, gente, olha que belezura, ó. Essa é Rosas Iniciantes. Quem for comprar, é só pedir, ó, eu quero a apostila de Rosas Iniciantes, que ela é uma apostila de Rosas mais fácil. Ó, tem esse tipo de flor aqui, que é uma rosa mais espetulada, pra vocês irem trabalhando mais pétala, com botão, que eu vou ensinar vocês a pintar ela também, tá? Na página. Gente, o Zap tá aparecendo aqui na tela, então se você quer comprar, ó, olha que linda, gente, ó, tá vendo uma rosa bem mais diferente. Olha que coisa mais charmosa, gente, ó. Tá vendo? Uma rosa mais diferente, né? Sem tantos cortes, sem tanta coisa. É Rosas Iniciantes mesmo, essa. Olha essa belezura. Olha que belezura, né, gente? Essa apostila. Vem 10 lindos gráficos desse. E dá pra você praticar aí, gente, ó. Só não aprende se não quiser, ó. Já vem aqui marcadinha a sombra. Eu vou fazer uma aulinha dela pra gente, tá? Pra ensinar vocês como pintar esse tipo de rosas. E vocês sabem, né? Vocês vão dar aquele show. Vocês sabem que ela vai ser bem explicadinha, ó. Esse tipo aqui também, gente. É uma rosa nova, né? Diferente. Pra fugir um pouquinho daquela apostila de rosa normal. E coloquei também essas aqui, né? Que é tipo botão, ó. E aqui vem as pétalas. Marcadinha também a sombra, ó. Ela abre aqui. E aqui vem as pétalas. Então, ela é bem mais fácil. Coloquei esse tipo de folha aqui. Bastante folha. Meus otis. Ó. E coloquei esses dois aqui também. Que é só aqui as folhinhas. E aqui esse tipo de botão. Que pra você praticar, né? Pra você ter essa leveza dessa puxadinha. Vou fazer também uma aula dessa aqui. Para vocês aí. Ó. E tem essa que eu amo esse tipo de rosa. Gente, e você que... Ah, Bruce. Eu queria pintar... Por exemplo. Eu queria pintar essa rosa. Deixa eu pegar aqui a outra. Em uma... Em um forro de cama. Porém, eu queria ela grande. O que é que você faz? Você vai tá com ela aí. Desse tamanho. Gente, você pega essa outra aqui, ó. Por exemplo, né? O que é que você faz? Você vai pegar essa. Né? Você já tem ela aqui. E você vai emendar essa outra. Arriscar, ó. Tá, ó. Vou colocar aqui. Posiciona aqui, por exemplo. Risquei essa. Né? Então, eu pego essa outra aqui. Já puxo aqui, ó. Coloco bem pertinho dela. Vou levantando aqui, olhando. Pra ver se tá tocando, ó. E aí, eu risco. E emenda essa. Com essa. Ficou o risco. Bem grandão. Então, vocês têm de aprender esses truques, né? Ó. Quero emendar com outra. Tá? Então, você vai aqui intercalando uma na outra. Por exemplo, se eu quero emendar com essa. Vai aqui fazendo a união aí, ó. Olha que lindo, ó. Vai ficando grandão aí o risco, tá? Pode colocar assim também. Você pode recortar aqui. Imprimir uma folha a mais. E recortar pra fazer aí a montagem de vocês, ó. Por exemplo, quero fazer uma montagem. Eu recorto. E vou encaixando as peças. Tá vendo? Então, essa apostila. Chama aí, gente. Tá? Ela custa apenas 12 reais. Eu envio por e-mail ou pelo zap. Essa belezura de apostila aí. Com esse monte de gráficos diferentes. Tá bom? É. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que lindeza. Eu amo desenhar. Acabei de criar ela. Tá bom, gente? Gente, Deus abençoe a todos. Continue orando por mim. Pela minha recuperação. Fiquem todos aí na santa paz de Deus.